De madrugada retornando ao templo, Jesus reuniu-se com aquele povo E ensinando-lhe sobre o amor, dizia coisas que jamais ouvidas E entretanto quiseram prová-lo, os fariseus e os mestres da lei Ao entregar em pobre pecadora, não hesitavam em apedrejá-la Mulher, ninguém te condenou Não ninguém me condenou Bem, eu te condenarei, vai e não peques mais Vai e não peques mais Ali estavam os acusadores para tramar a morte de Jesus E persistindo em interrogá-lo, com arte manhas mostravam a lei Que tinha sido escrita por Moisés Por isso temos um motivo justo O que tu dizes sobre este preceito O que tu fala sobre este assunto Mulher, ninguém te condenou Não ninguém me condenou Nem eu te condenarei Vai e não peques mais Vai e não peques mais Eles armados com pedras nas mãos Estavam prontos para condenar Aquela pobre mulher indefesa E sem mais chances para caminhar Quando inclinado no chão a escrever Jesus pergunta dentre todo o povo Se alguém não peca que seja o primeiro Apedrejá-la é um motivo novo Mulher, ninguém te condenou Não ninguém me condenou Nem eu te condenarei Vá e não peques mais Vá e não peques mais Todos aqueles ao ouvirem isto Foram aos poucos desistindo disso Jesus ficou sozinho com a mulher Que se encontrava em meio àquele povo Deus não protege a quem somente é justo Mas quer salvar também os pecadores Não condenar é pra isso que veio E dar sua vida para a salvação Mulher, ninguém te condenou Não ninguém me condenou Nem eu te condenarei Vá e não peques mais Vá e não peques mais Não é que se encontrava agora Não puisque mais Não pouca ficar dan's Não game misturas Não peques mais Não por Attorney Muito bem Não faço afinar Não 내 o turno Não sei O Fire Não é que ter Nem eu te condenado Obrigado.